Olá, aqui é o Indiana Gilberto Jones da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para acelerar o seu inglês. E eu quero falar com você hoje sobre a sua atitude determina a sua fluência no inglês. Opa, como é que funciona isso? Veja bem, quando você toma uma decisão de que você realmente vai falar inglês, não é uma decisão de que você vai aprender inglês, é uma decisão de que você vai falar inglês. Os americanos chamam isso de, a gente traduzindo, chama AMP, atitude mental positiva. Você tem que ter uma atitude mental positiva, uma força mental de que você vai suportar o que for necessário até que você esteja falando inglês. Por que isso é importante? Porque no processo de você aprender qualquer coisa, mas nós estamos falando inglês, o seu cérebro, ele não tem as conexões neurais instaladas. Então, por exemplo, se você não fala inglês hoje, as conexões neurais no seu cérebro, elas não estão prontas. E nesse processo dessas conexões se formarem, é a hora que sofre, é a hora que dói, é a hora que alguém ri de você, é a hora que você passa vergonha. Eu me lembro de uma aluna, ela fez uma confusão entre a palavra, ela fez uma confusão com a palavra welcome. E o welcome, ele tem dois significados na língua inglesa. Um deles é bem-vindo, welcome, bem-vindo, e o outro é o de nada. Então, dependendo das circunstâncias, você pode usar welcome como bem-vindo e o outro como de nada. E ela foi conversar com uma pessoa, a pessoa usou welcome como de nada e ela conhecia como bem-vindo. Ela abandonou o inglês pra sempre. Porque sabe o que ela achou? Que a pessoa, a outra pessoa, estava tirando sarro dela. Até hoje, essa pessoa não fala inglês, tudo por causa da palavra welcome. O que significa? Ela tinha uma atitude mental negativa. E se você... Isso foi com uma palavra. Imagine o restante, então, até que todas as conexões neurais estivessem prontas. Então, você precisa ter essa força mental, essa atitude mental que você vai errar, mas vai errar com alegria. Você vai fazer confusão, mas vai fazer uma confusão com alegria. Você vai até falar errado. E sabe o que você vai fazer? Uma das coisas que são importantes, ria de você mesmo. Então, a gente tem que aprender a não nos levar tanto a sério. A gente tem que aprender a, quando nós erramos, rir da gente mesmo, como fazem as crianças, como fazem os bebês. Quando um bebê cai, ele dá risada dele ter caído. Claro que a gente está falando quando ele cai normal, não quando ele se machuca, tá? Então, se ele se machucar, aí ele chora por causa da dor. Não por causa do tombo. Quando ele comete um erro, ele se diverte com o erro dele. As crianças são assim, até que os adultos chegam lá e colocam uma atitude mental negativa no bebê também. Mas pode olhar no natural, a criança age assim. Então, o que você precisa fazer? Ajuda o seu cérebro, fica a favor de você mesmo. Ele está formando as conexões neurais, ele está lá no caminho de levar você para falar inglês. Você passa por uma situação que não é de acordo com aquilo que você esperava. E você muda a sua AMP para a AMM, que é a atitude mental positiva. Você muda para a atitude mental negativa e você está pertinho assim. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, mantenha a sua atitude até. Como assim até? Como assim até, Joberto? Mantenha a sua atitude positiva até que você esteja falando inglês. Combinado? Esse é o meu chamado. Essa é a minha dica para você, tudo bem? Eu não vou falar que é ordem, porque aí é uma decisão de cada um. Combinado? Mas é aquilo que eu tenho certeza que vai funcionar para você, tá bom? Bem, como você está participando daqui, eu quero fazer um convite a mais para você. Porque eu tenho um programa que chama o Intensivão do Inglês. É um treinamento online gratuito e você é meu convidado para participar do Intensivão do Inglês. Gente, é muito divertido esse Intensivão. São milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, não dá para contar, de pessoas já participaram desse treinamento. E os milhares de comentários, você vai ver lá, são milhares de comentários positivos a respeito desse treinamento. Eu quero que você vá lá e veja com seus próprios olhos. Porque nós vamos nos divertir nesse Intensivão. É um treinamento online gratuito, tudo que você precisa para participar desse treinamento é um computador com acesso à internet. E para participar, você vai procurar um link, pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo. Clica nesse link, você vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade do Inglês. Chegando lá, você vai colocar o seu e-mail e pronto, a sua inscrição está feita. Só falta uma coisa, dá uma olhada no seu e-mail para ver se você recebeu a confirmação da sua inscrição. Pode estar lá na caixa de entrada e se tiver, está tudo certo. Se não tiver, dá uma olhadinha no spam, porque às vezes as coisas vão para o spam, mesmo quando a gente não quer. Então, você vai lá e aí você nos coloca entre os seus favoritos. Colocando os seus favoritos, pronto. Agora é certeza que tudo que nós mandarmos para você, você vai receber em primeira mão. Combinado? Bem, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você. Tchau. 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 Obrigado.